Você já teve gases em excesso? Sabe o que causa esse problema? Sabe quando dores abdominais são causadas pelos gases? Então preste atenção nesse vídeo porque é disto que eu vou falar, gases ou flatulência. A primeira informação que devemos saber é o que são os gases. Chamamos gases ou flatos o ar que se acumula dentro do nosso sistema digestivo e que tendem a ser empurrados em direção ao reto e ao ânus para serem liberados. E quais são os sintomas? Você deve suspeitar que está com excesso de gases em duas situações. Primeiro, se estiver eliminando mais gases do que o habitual. Só para você ter uma ideia, o normal de liberação de flatos é de cerca de 25 flatos no homem por dia e de 12 flatos na mulher. Se você estiver suspeitando que está com gases, que outras informações é importante você saber? Quais são as possíveis causas para esse excesso de gases? Existem vários fatores, porém eu gostaria de destacar três deles. O primeiro é a fermentação no intestino. Todos nós temos inúmeras bactérias que povoam o nosso intestino e elas são responsáveis por fermentar os resíduos da nossa alimentação. O resultado desse processo de fermentação é a produção de gás. Esse gás fica dentro das alças intestinais e tendem a ser enviados em direção ao ânus para serem eliminados. O tipo de bactéria presente em cada intestino e principalmente o conteúdo da nossa dieta é o principal influenciador na formação de gases. Alguns alimentos fermentam mais que outros e, portanto, produzem mais gás. Como exemplo desses alimentos nós temos os grãos, como o feijão, a lentilha, a ervilha, o grão de bico. Alguns vegetais como brócolis, couve-flor e repolho e a cebola. Algumas frutas secas como ameixas e uvas passas, além de maçãs e castanhas. Além disso, as bebidas fermentadas, como o vinho e a cerveja, também produzem muito gás no processo de digestão. O segundo fator que influencia na produção de gás são os nossos hábitos. Por exemplo, falar durante as refeições, ingerir gomas de mascar, mastigar tampas de caneta ou tomar líquidos durante a refeição, especialmente gaseificados. Fumar, comer muito rápido, são todos fatores que aumentam a produção de gás no nosso corpo. O terceiro fator está mais relacionado às intolerâncias alimentares. A mais comum é a intolerância à lactose. 40% da população adulta tem algum grau de intolerância à lactose. Quando nós não temos a enzima digestiva, chamada lactase, responsável por digerir a lactose, esse açúcar se acumula no nosso intestino, produzindo uma fermentação. Outras causas menos comuns de produção de gases são as gastroenterites agudas, a constipação intestinal e a doença celíaca, que é também conhecida como intolerância ao glúten, mas é uma doença autoimune. Além disso, é importante verificar que medicamentos você está tomando. Alguns medicamentos, especialmente os de diabetes, como a metformina, a carbose e alguns laxativos que são usados para o tratamento da constipação podem causar excesso de gases. Quero deixar claro que o excesso de gases nem sempre significa algum problema real. Mas, se o sintoma estiver muito persistente ou se você não estiver conseguindo estabelecer uma causa para esse excesso de gases, você deve procurar um médico, especialmente um gastroenterologista. Um outro ponto importante para a gente se atentar, se além da flatulência, você estiver com algum sinal de alarme, perda de peso inexplicada, dor abdominal associada a náuseas e vômitos, sangramento nas fezes, você deve sim procurar um médico gastroenterologista. Este é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Quando você entende melhor os seus sintomas, você ajuda o seu médico a chegar a algum diagnóstico. Você sabia que os exercícios físicos, especialmente os aeróbicos, ajudam na motilidade de todo o trato gastrointestinal, esôfago, estômago e intestinos? Portanto, os exercícios são parte, sim, do tratamento dos gases, especialmente se associado a uma dieta pouco fermentativa. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. E se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.